Cara, fala mesmo, eu sou o Faustino e é o seguinte, a gente veio aqui agora na MCC Estética pra ver nosso S3, tá ligado? Os caras mandaram uma mensagem pra nós, falando que... O que fala mesmo? Que tinha algum problema no carro. Não, tinha uma coisa importante pra ver. Aí a gente chegou aqui, os caras mostram esse lado pra nós, né? Falam, não, tem um negócio importante que você tem que ver e não sei... Ó, o cara que pintou essa pinça, que pintou até um risco de vermelho. Eu vi, ó, por dentro, né? É. Aí ele falou assim, não, tem um negócio importante que você precisa ver. Aí ela, com medo, né, de ser um bagulho estrutural, alguma coisa. Aí ela falou, mas o que que é, né? Aí daqui a pouco os caras chegam e falam assim, ó... Não, o importante que você precisa ver é que a gente conseguiu limpar e ficou desse jeito. Olha aí, rapaziada. Ficou zero, mano, o carro. Era um carro de praia, tá ligado? Os caras revitalizaram, mano, olha aí. Nem parece mais um carro, rapaziada. Só que eles fizeram um lado só pra enganar a gente, entendeu? Ó, eles fizeram um lado, fizeram o copo do motor grupo que tava bem feio mesmo. Nossa, Carlito, você vai dar um trabalho pra montar, moço? Nossa, vai agora limpinho, cara, olha aqui. Não, mas tudo bem, mas aí que tá de fio. Ah... Você vai dar um G aí depois. Aqui, os bicos mesmo. Ah, a gente achou que... Verdade, tá aqui. A gente tinha visto. O que não é que tava faltando? Era os bicos... Não, mas os bicos daquela... Não, o Jay. A bobina tá aqui também, ó. Ei, mas não, os filtros daquele bico. Daqueles bicos. Não, mas tem quatro bicos lá no... Lá tem lá? É. Ah, eu não vi os galá. É, tem quatro. Aí, o cara tá aqui. Então fechou, isso aí mesmo. Eu mandei mensagem pro moleque, mano. Eu mandei mensagem pra ele escalando. Ele falou, ô, mano, você falou que não veio do bagulho? É, que mancada. Escalou. Escalou, mano. Mas ele é gente boa, ele é gente boa, ele entende. Mas tá aqui, ó, tá tudo certinho. Filé. Eles não desmontaram. E, mano, o que a gente tem que decidir hoje? A gente, a gente, literalmente, que eu quero que vocês me ajudem a decidir, velho. Os bancos, rapaziada. A gente, eu falei com a Banco Ouros, que é quem faz os bancos pra nós aqui no canal. E tem uma novidade nisso tudo, mano. A tapeçaria do Alemão, conhece? Já ouvi falar, já. Os caras são zica também, tá ligado? Referências. Mano, duas empresas top com a gente nesse projeto. E eles entraram num acordo. Tapeçaria do Alemão vai fazer o estofado e a Banco Ouros vai fazer... Vai montar o banco. É isso? É. É isso. Eles vão fazer o estofado, tipo assim, o Bidnight, a Estética. E quem vai tapeçar a capa dos bancos no S3 pra nós, nos bancos do S3, é a Banco Ouros. Tipo, mano, você vê como que é da hora, velho. Duas empresas que, teoricamente, são concorrentes, não são da mesma cidade. Mais abraçada, né? Mas, tipo assim, os caras falam, mano, não tem problema nenhum. Porque o Banco Ouros, eles não tinham o molde do S3 que a tapeçaria do Alemão tem. Eu digo, irmão, sem problema nenhum, velho. Pode falar pros caras, tipo, tapeçar aí. Eu falei que a tapeçaria do Alemão fosse o louco. Não é pedido que os caras aceitou. Falei, mano, aceitou, que eu quero meu parceiro e pá, não sei o quê. Então, ficou definido isso aí, rapaziada. Tapeçaria do Alemão vai fazer pra gente o banco, tá ligado? As capas. E eu não quero fazer o original, obviamente, né, mano? A gente quer fazer um negócio diferente. Vai montar. Vai montar, vai, tipo, tapeçar o que os caras falam, tá ligado? Vem cá pra cima, mano. Esse aqui, mano, são os bancos originais dele. Esse aqui é o banco do motorista, ó. Vocês podem ver, rapaziada, aqui tá tudo fodido, ó. Tipo, ele já veio assim, tá destruído, ó. Esse aqui eu acho que é o couro legítimo mesmo, tá ligado? Só que com o tempo ele vai, ele vai se degradando. E a tapeçaria do Alemão falou pra mim o seguinte. Ele perguntou, você quer que eu faça de couro sintético ou de couro-couro mesmo, tá ligado? Eu não sabia a diferença. A diferença é o quê? Que o couro-couro mesmo, ele é assim, ó. Ele fica mais enrugado, tá ligado? Ele dá aquela aparência de couro mesmo. Sabe que, tipo, aqui esse carro, você pega uma Mercedes-Benz antiga e tem os bancos tudo... Tudo... Parece um véio mesmo, tá ligado? Tudo enrugado. Tudo enrugado. Então, esse é o couro, o couro-couro mesmo. O couro legítimo, o couro do boi. E aí dá pra você fazer de couro sintético que ele fica, tipo, dura mais e ele fica sempre esticadinho, tá ligado? Eu sou mais o couro sintético. E o próprio pessoal, rapaziada, da tapeçaria do Alemão falou, faz de couro sintético que vai ser melhor. Só que agora aqui eu preciso da ajuda de vocês, galera. Porque eu não queria fazer simplesmente o banco original, tá ligado? Eu queria fazer ele com algum detalhe diferenciado, mano. Com alguma coisa diferenciada. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui umas coisas que eu tava conversando com o pessoal da tapeçaria do Alemão, pra vocês me ajudarem a decidir, tipo, o que que a gente deve fazer, tá ligado? Olha, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, mano, de alguns exemplos que eles me mandaram e de coisas que eu curti. Por exemplo, eu quero misturar alcântara, que é esse meio aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela do meu celular, que eu tô compartilhando com vocês. Eu quero, tipo, misturar o alcântara, que é isso aqui, com o couro. E você acha que é mais, Carlinhos? Eu acho que fica, porque os mais modernos... E ele faz as bordas também de alcântara. Os mais modernos são assim, né? E aí, tipo, a gente sai do... É... A gente já começa a dar uma... A estilizada, uma estilizada própria, não fica uma coisa só original. Isso, deixa um... Ó, nessa outra foto aqui, vocês vão ver, galera, Que o meio, ele fez, tipo, umas costuras, assim, ó, tá ligado? Ele fez umas costuras, então ele fez, tipo, vários... Aqui, ó, vários... Vários nichos, né, mano? Várias separações. E aqui na lateral, ó, tem um... Que já é no couro, já. Ele tem um... Tipo um... Um costurado como se fosse um diamante. É, um diamantado. Só que é o diamantado pequeno que eles falam, tá ligado? É o diamantadinho menorzinho. E outra ideia que eu gostei bastante também Foi essa ideia aqui, ó. Isso aqui eu mandei pra eles. Se vocês forem ver no meio aqui onde eu dei um zoom, Ele tem um diamantado um pouco maior, tá ligado? Tem um diamantadinho um pouco maior. Quais que são as opções que a gente tem, rapaziada? Eu não sei. Por isso que eu preciso de vocês. Eu falei que eu tava conversando com o pessoal da tapeçaria do alemão, rapaziada. E a gente foi tendo várias ideias. Se vocês forem ver aqui, a gente foi rabiscando e tal. Essa aqui foi a primeira ideia que eu dei. Que era o quê? Que era de fazer todo esse meio aqui, ó. Menos essa parte da frente aqui, tá ligado? A partir daqui de trás. Todo esse meio aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, ó. Mano, vamos fazer assim, ó. Essa aqui vai ser a opção 1, beleza? E aí eu quero que vocês voltem. Opção 1, 2. Ou se a gente achar mais uma opção aqui, vai ser a opção 3. Então, a primeira opção aqui, onde que tá de rosa, que vocês tão vendo aí na tela de vocês. Seria esse meio todo aqui, ó. Tudo isso aqui. Desse aqui, ó. Desse diamante maior. O que você acha? Fica massa? Eu acho que vai ficar massa. Desse jeito. Tá. Essa é uma opção. Eu também acho que ficaria legal. Só que aí, o pessoal da tapeçaria do alemão, eles falaram pra mim que acho que vai ficar muito carregado, tá ligado? Muito tipo... Muito diamante. Muita costura. É, eu acho que vai ficar legal, mano. Mas, como eles caramanjam isso aí, né, velho? Eles deram outra ideia, que seria fazer desse jeito aqui, ó. Então, seria o quê? Seria... Aqui, ele faria uma divisória, tá ligado? Faria, tipo, uma divisória aqui. Então, daqui pra baixo, ele ficaria com o couro... Eles iam fazer aqui de couro, tipo, costuradinho assim, entendeu? Que também é moderna, legal pra caramba. Fazer um design no couro. E aí, daqui pra cima, mano... Tipo, nessa parte, eu acabei com uma manga aqui, ó. Daqui pra cima, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Então, na verdade, ficaria bem parecido com esse banco aqui, se for ver, ó. É, ficaria parecido com os RS3 modernos. Os últimos saíram meio parecidos? É, talvez sim, né? Então, na verdade, eu achei muito louco as duas ideias. Só que agora, eu não sei se eu curti mais fazer com o quadro... Diamantado. Diamantado pequenininho só aqui. E aí, aqui em couro também, obviamente, né? Aí, daqui pra baixo, fazia alcântara, tá ligado? Ou se eu curtir a ideia número 1, que seria igual esse rosa aqui, ó. Que aí vai ser tudo onde tá o rosa aqui. O diamantado grandão, mano. E aí, eu não sei, mano. Eu preciso de ajuda de vocês, porque... Como o pessoal lá vai tapeçar as coisas lá, eu preciso falar assim, mano. A ideia é essa. Eu quero que faz assim. Pra eles mandarem um negócio pra gente, entendeu? Então, a gente tem que decidir isso meio que rápido. Eu vou ficar de olho nos comentários aí de vocês, né, mano? Já que o carro nunca é meu, né? O carro é nosso. Tipo, é projeto nosso. Vocês também vão dar ideias aí. E me falar o que vocês acham mais legal, mano. Eles querem manter o meio aqui, o retário, tudo bonitinho, né? Pelo que eu entendi... Aqui eu não lembro que ele fez até uns detalhezinhos aqui em vermelho e amarelo. Eu não lembro o que foi isso aí. Mas eu sei que ele quer manter o retário aqui. Tipo, fazer um original meio coisado, tá ligado? E é isso aí, galera. Eu preciso da ideia de vocês pra gente poder fazer os bancos, né, mano? A MCC aqui tá dando um talentão. Ó, vou cobrar... Olha isso aí, viu? Tá usando o meu carro de... De... Demonstração. Demonstração? Tem que pagar? Tem que pagar? Tem que pagar a casa dela aí, né? Tem que pagar a casa dela, né? Nem parece mesmo o carro, né? Não parece mesmo. Tem que pagar a casa nova. É... O bagulho tá uma fake, não. Tá enterrado o carro, mano. Bom, meu cara, é isso aí, mano. Vamos definir os bancos do S3. Pra gente poder, tipo, os caras já pegar... Poder fazer já. E assim que já chegar, mas já tira o carro daqui da MCC estética. E se chegar as capas, a gente já pega a Leandra Bancouros. Os caras tá a pensar. Eu acho que é rapidão pra eles fazerem isso aí, tá ligado? Fechou? Então me ajudem aí, molequeada. Nossa S3 aqui, ó. Logo, logo, em breve. Tá saindo, porra. É nóis. Fui. 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 Fui.